Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, agora sim, trazendo o último episódio da Scary Teacher, galera Porque a gente chegou no final aqui do capítulo 3, né? E essa aqui é a última missão que falta, pessoal, a última trollagem que é essa aqui do ano novo Na verdade eu tô aguardando também o lançamento do próximo capítulo que tá anunciado aqui Mas não sei quando vai ser, né? Quando lançarem eu vou trazer pra vocês, tá? Vamos lá continuar então, capítulo 3 Se você não viu os episódios anteriores ainda, galera, da Scary Teacher, tem muita coisa legal Tem um card aqui em cima pra vocês darem uma olhada, tá? E vamos começar então Lá vai ela, ó, assistindo os focos de artifício, ó que legal Ok E ela preparou o dela ali, o dela é grande, hein? Maior que ela Ela tá dizendo que os focos de artifício dela vão ser os mais bonitos do mundo Como sempre, né? Como tudo que ela faz é o melhor do mundo, né? Mas não tava aqui, onde que ela tá levando os focos de artifício? Tá, vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui, ó Beleza Entrei, ela tá ali, ó Ela tá ali já Tá, vamos dar uma olhada, galera Eu quero saber pra onde que ela tá indo Eu quero saber onde que ela colocou os focos de artifício também Porque tava aqui, ó, ela não tá mais, né? Vamos dar uma procurada então No quarto dela, aqui na sala Essa sala aqui, não sei pra que que ela usa É um outro quarto que ela tem, né? Ficar com o martelo na mão, pode ser útil No fim, o aspirador de pó a gente não usou nenhuma vez, né? Não teve nenhuma trolagem envolvendo o aspirador, eu acho Pra cá, pra cá Nada demais Essa salinha sempre tem bastante coisa útil Mas aqui não vai ter nada Aqui também não Aqui também não O computadorzinho dela tá desligado ali, ó E ali embaixo tá dizendo assim Que eu tenho que fazer ela voar junto com os fogos de artifício Tá aparecendo ali embaixo, ó No meu objetivo Como assim, meu querido? Pra que essa violência toda? Nada feito, galera Ela tá subindo Ela tá subindo Então se ela tá subindo, eu vou ter que descer Ela vai me ver Ela vai me ver Ela vai me ver Consegui Consegui, galera Consegui fugir dela Boa Ela tá ali em cima Então vamos aproveitar pra explorar aqui embaixo, né? Ah, aqui tá trancado, galera E porra Ah, com o martelo eu consegui abrir O martelo quebra o cadeado Eu não sabia Boa Opa, tem uns negócios aqui Ah, tá aqui, galera Os fogos de artifício estão aqui, ó O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que trollar esses fogos de artifício dela, eu acho, né? Agora como? Tem um baldezinho aqui, ó Tem uma montanhazinha de neve Um balde Os fogos de artifício Só que não dá pra interagir Não dá pra fazer nada Vamos dar uma olhada na sauna dela Se não tem nada A sauna dela tá vazia Não tem nada demais Ok Vamos dar uma olhada lá no porão dela, então, pessoal O problema é que pra entrar no porão Aqui vai ser difícil, né? Porque eu acho que deve estar com o cadeado Aí tá mesmo Então a gente vai ter que entrar lá pela sala Ou eu vou ter que achar as chaves pro cadeado Vamos ver o que a gente pode fazer Ela tá na sala Então não é uma boa ideia Deixa eu ver aqui, ó Tem um negócio de tinta Que parece que não tinha Tem uma corda Faça ela voar junto com os fireworks Ah, beleza Alicate, ok O alicate dá pra gente abrir o cadeado com o alicate? Será? Deixa eu ver Eu acho que não É só com o martelo mesmo A gente dá uma pancada ali, ó Não, tem que ser o lockpick O martelo Ou a chave O lockpick é aquela Aquele negocinho, ó Que tem lá, galera Eu vou entrar ali, ó Ali naquele depósito dela Sempre tem Esse lockpick Ah, se bem que aqui tem a chave mesmo, ó Chave vermelha Eu não preciso abrir os dois cadeados lá, não É só abrir um Um deles Eu já consigo entrar Porque são duas portinhas que tem, né? Ela tá aqui na frente Ela tá aqui na frente Tá me seguindo Vamos, meu querido Corre Aí, galera Não, é esse aqui, ó Boa Chegamos no porão dela Aqui sempre tem tudo que eu preciso, né? Ou quase sempre Pé de cabra Eu já tenho um Ih, galera Parece que não tem nada aqui não, hein? Ela tá indo lá pra trás da casa, galera Pros fogos de artifício dela Só falta eu falhar a missão Porque às vezes tem o tempo, né? Se eu não faço a coisa certa no tempo Ela acaba indo lá e terminando a missão, ó Peraí Ela tá onde? Nesse exato momento Ela tá indo pra parte da frente ou de trás? Ah, tá indo lá na frente Ok Então nós vamos aqui na parte de trás Acorda, dá pra pousar aqui Ah, acorda, dá pra pousar O que eu fiz aqui? Ó Ah, beleza Agora, o que vai acontecer? Eu acho que ela vai vir aqui, ó Vai pisar Vai ficar amarrada pela perna E vai sair voando Será que é isso? Talvez, né? Pode ser que seja isso Vamos esperar pra ver se ela vai vir aqui, então Mal posso esperar pra ver a cara de todo mundo Ah, quando ela soltar os fogos de artifício dela, né? Ela tá se achando Ela quer ser a melhor zona ali do Da vizinhança, né? Ó lá ela Tá indo lá pra... Ó, chegou Ah, tem algo errado aqui Ela tá falando Ó lá, conseguiu acender Ela acendeu só com o dedo dela Sem fósforo, sem nada O problema é que ela detectou a corda, galera Não, não deu certo, galera Falhamos a missão O que eu tenho que fazer É um jeito que ela não perceba, na verdade, né? Eu tenho que dar um jeito de fazer aquela corda ficar mais escondida, talvez, ó Vamos pular essa parte da apresentação aqui? Olha ela Engasado que ela sai carregando o fireworks dela A gente nem vê onde que ela guarda, né? Mas tá bom Vamos lá pegar a corda, então Beleza, peguei a corda já Pega esse alicate aqui também Ela tá indo ali pra trás ou não? Eu acho que não, né? Ela tá indo pra sala dela Boa Olha lá Tá ali com o seu livro Bem de boa Tranquila Ó, colocou a corda Fez isso aqui Ó Ah, na verdade Faltou uma coisa que tava escrito aqui, ó Tenha certeza que ela não vai conseguir detectar Eu acho que eu tenho que fazer o seguinte, galera Eu tenho que jogar Talvez neve aqui, ó Eu tenho que pôr neve aqui, galera Mas o problema é que eu não consigo pegar Vamos ver se a gente consegue usar alguma luva, talvez, né? Pra gente pegar aquela neve ali E cobrir ela O problema é que agora eu acho que não vai dar tempo Ela vai acabar indo lá Deixa eu ver se eu encontro algo aqui Ah, ela já tá indo lá atrás, galera Não vai dar, não Ah, galera Olha o que que tem aqui Uma pá Tem essas luvas que eu tinha visto aqui Mas também tem a pá, galera Então eu acho que a gente pode pegar Com essa pá A gente pega a neve A gente cobre aquela corda E aí talvez ela não vai perceber E vai pisar, né? Ela percebeu já, galera Eu tenho que fazer antes dela aparecer ali, né? É, tá bom Eu sei que você vai conseguir Mas calma Que é a última vez Na próxima não vai dar certo, não Na verdade a pá Até nos itens recomendados aqui Eu não tinha visto, ó Tá bom, minha querida Essa parte eu não quero ver, não Já vou até pular, já, ó Deixa ela ali Pra ela voltar pra casa dela Será que ela vai me ver Se eu vier pra cá? Não, não vai Vai ser muito lindo, né? Seus focos de artifício, né? Vai ser muito lindo mesmo Vamos fazer o seguinte, pessoal Vamos pegar os dois itens já de uma vez, ó Pega a pá Pega a corda Aí tô com os dois Ok Agora vamos lá Bem com calma Vamos colocar a corda Aí eu vou encher lá o negócio da neve Vou cobrir E eu acho que vai dar tudo certo, né? Beleza Ela não tá vindo aqui onde eu tô, não, né? Ela tá agora onde? Ela tá indo pra... É cozinha que ela tá ou não? Não, não é Tá de boa, tá de boa Ó, fez isso aqui Armou aqui o negócio Agora a gente pega a pá Ó Ah, boa Peguei neve Beleza Mais uma Mais um pouquinho? Não, tá bom Assim já tá bom Aí Tenha certeza que ela não vai conseguir ver a neve Ah, não vai ver a corda, né? Não vai ver a armadilha Consegui Ela mal pode esperar pra ver a cara de todo mundo É, eu também Mal posso esperar, minha querida Mal posso esperar a hora de ver a sua carinha Quando eu tiver esses fogos de artifício te levando Imagina se os fogos de artifício levam ela pro céu Junto com... Junto Porque ela vai ficar amarrada, eu acho, né? Vamos esperar, galera Ela tá indo ali pra trás, ó Agora ela tá na cozinha Já tá chegando, na verdade Tá na cozinha Saiu Ok Tá descendo Vamos ver se vai dar pra gente ver mais de perto aqui, ó Deixa eu me aproximar Só tô vendo a ponta do foguete ali, ó Olha lá, chegou Chegou Boa Vai Olha, ela pisou bem em cima, galera Da corda, ó Mas vai amarrar o pé dela ou não? Amarrou Boa Boa Ela foi junto Nossa Ai, doeu Acho que doeu Eu vou ter a minha vingança Ela tá falando assim É, mas eu acho que você vai ter a tua vingança só no próximo capítulo, né? Scary Teacher Porque esse aqui já acabou Muito bom, galera Agora sim, chegamos no final da Scary Teacher A gente jogou todas as fases que eram possíveis da gente jogar, né? Os capítulos 1, 2 e 3 Esse aqui do Dia dos Namorados Na verdade é uma compilação de fases que a gente já fez Essa aqui a gente já fez também, né? Date Night Horrors Ou não fez? Só que a gente não fez aquela ali Ah não, a gente já fez Essa aqui, ó Mas tá aparecendo com um cadeadinho lá Mas a gente já fez Pessoal, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que tenham gostado aqui da série da Scary Teacher, né? Quando sair a atualização, galera Eu vou trazer pra vocês Se vocês ficarem sabendo da atualização Antes que eu, me avise nos comentários, beleza? Então, até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau